A CPI da Alerjic investiga a queda na arrecadação de receitas compensatórias da exploração de petróleo e gás no Estado se reuniu mais uma vez nesta segunda-feira com representantes da Petrobras. O objetivo foi entender a metodologia usada pela empresa para a depreciação e previsão de abandono de poços de petróleo e de plataformas. Segundo o gerente-geral de representação e negociação externas em matéria tributária da Petrobras, os ativos da empresa são de construção própria e a dedutibilidade tem origem no reconhecimento da depreciação. O deputado Luiz Paulo questionou sobre o valor residual dessa depreciação. Porque, quando você deprecia um bem, depois da vida útil, ele tem um valor residual. Esse valor residual, no caso específico dos senhores, os senhores em tese ou reaproveitarão ou venderão. Então, isso teria que ser abatido daquilo que vocês abateram da participação especial. E me parece, salvo o erro do juízo, que os senhores se apropriam do resíduo da depreciação. Gadelha explicou que eles não depreciam o saldo residual e que o valor da provisão estimado é integralmente deduzido da participação especial. Nós temos uma dedutibilidade ligada à provisão. O eventual saldo residual, por consequência de uma venda de sucata ou do leilão de algum ativo que for retirado e descomissionado, isso não é dedutível da PEA, já o foi pela provisão. E não há, na regra, até onde nós sabemos, nada que determine hoje esta compensação. Gadelha também demonstrou que todo o petróleo produzido gera arrecadação para o estado do Rio. Mas, segundo os deputados Luiz Paulo e Valdeque Carneiro, os números, apesar de ainda serem enviados com exatidão, reforçam como o Rio de Janeiro vem sendo punido historicamente. Esses cálculos eram da comissão de tributação, que era o que deu o devido crédito, estão muito próximos dessa tabela aqui, realmente muito próximos. E aí o que é absolutamente inacreditável, e o doutor Gadelha não tem nada a ver com isso, evidentemente, o que é inacreditável é que esse acordo ao qual fez referência o deputado Luiz Paulo, ao longo de 17 anos, vai permitir que o Rio de Janeiro arrecade pouco mais de 3 bi, Luiz Paulo. 3 bi quando a perda do al é superior a 5 bi. Então, assim, é uma coisa, realmente, é um verdadeiro fiasco, em termos de acordo celebrado pelo estado do Rio de Janeiro. E por essa tabela trazida pelo doutor Gadelha, cerca de 80%, um pouquinho menos, do petróleo produzido do Rio de Janeiro não é objeto de arrecadação para o estado do Rio de Janeiro. Cerca de 80%, 79%. Isso sem falar na ação declaratória. Ao falar sobre o setor de gás, o gerente executivo de reservatórios da Petrobras informou que a Petrobras realiza centenas de avaliações para identificar as melhores alternativas de uso do gás e que mesmo em um projeto que maximiza a exportação, ainda é preciso reinjetar 41% do gás. Segundo ele, essa metodologia garante maior produção de petróleo e gera mais valor. Isso reinjetar gás, no geral, melhora a recuperação do petróleo. Ele consegue mobilizar o óleo que está lá na rocha e eu produzo mais petróleo. No geral, é isso. Como é que isso começou? Lá no início do pré-sal, quando a gente descobriu os campos, a gente viu que o gás do pré-sal, na maior parte das áreas, tem um percentual de CO2 relativamente alto. Ele varia de 2%, 3% até 80% em algumas áreas, pontualmente, 80%, bem pontual. A maioria fica ali na faixa de 3% a 40%. Esse é o típico dos campos que hoje são comerciais. Então, a gente verificou o seguinte, olha, a gente vai precisar reinjetar esse gás, esse CO2, não dá para ventilar isso para a atmosfera. E também, esse CO2, a gente não consegue exportar. A gente tem que enquadrar o gás exportado, tem que ter menos de 3% de CO2. A gente não pode exportar um gás com mais do que isso em CO2. Então, esse é um ponto importante também. O gerente executivo de gás e energia da Petrobras apresentou os projetos que estão em estudo no setor, os novos gásodutos que serão construídos e a metodologia de preço de gás. Ao ser questionado se o gás natural não poderia ter um reajuste anual, ele explicou que a forma de reajuste foi acordada com as próprias distribuidoras de gás. Nós chegamos a comentar e discutir isso com as distribuidoras. E, justamente, depois de ouvi-la, nós chegamos a essa fórmula, que é um pouco mais rápida de variar, porque, justamente, e aí, na discussão que tivemos com os clientes, o que aparecia ali era o seguinte, quando os preços subiam e o gás ficava muito tempo por baixo, demorando para acompanhar, isso gerava uma situação de distorção, de qualquer forma. Quando acontecia o oposto, isso acontecia, que eram os preços das outras commodities caírem e o gás ficava lá em cima, isso gerava uma pressão que era negativa para o gás. Então, até ouvindo os clientes, foi que nós buscamos reduzir essa periodicidade. Após as apresentações, as autoridades presentes puderam fazer questionamentos aos representantes da Petrobras e encaminhar futuras demandas à CPI. O deputado Luiz Paulo adiantou que convocará a Shell e a Petrogal, que são duas parceiras da Petrobras nos campos do Estado, para falar sobre os abatimentos na participação especial na próxima audiência. Como é que é esse contrato com a Petrobras, se eles simplesmente participam de algum percentual? Enfim, explicar como é que é essa regra da parceria e focar especificamente também sobre a questão da partilha do gás. Porque a gente esgota as duas parcerias que a Petrobras tem em campos aqui do Estado do Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto